Eu sou do espanhol. Boa noite, Campo Zé. A indústria 4.0 e o ISG. Ambientais, socialmente responsáveis com o meio ambiente, com a sociedade. E as tecnologias e soluções para que a gente tenha uma indústria cada vez mais sustentável. Bom, eu sou o Wagner, eu sou empreendedor, sou co-fundador e rede de produto da InstiCare, que é uma startup com solução para a indústria e com uma pegada de sustentabilidade. Minha formação acadêmica é de engenharia de produção, tanto graduação quanto mestrado. E dentro da InstiCare a gente ajuda indústrias a de fato entrar no patamar do 4.0. Vou explicar um pouquinho melhor o que é essa tal de indústria 4.0. A gente ajuda as indústrias a gerar os dados da sua operação de consumo, produção, processos, a partir desse dado de monitoramento de todos os indicadores e operação do chão de fábrica. A gente ajuda as indústrias a diagnosticar, a tratar e a prevenir perdas e ineficiências, tanto energéticas quanto operacionais, que refletem também em reduções de gases de efeito estufa. E a gente, como a InstiCare, já trabalhou com indústrias de grande porte de vários segmentos. Também vou contar um pouquinho de algum desses trabalhos um pouco mais para frente. Bom, contextualizando aí a tal da indústria 4.0, vocês devem lembrar das aulinhas de história ainda da escola, das que a gente passou por algumas revoluções industriais. A primeira lá, em 1784, na Inglaterra, a primeira revolução industrial, muito caracterizada pela utilização do vapor, que conseguiu acelerar muito a produção, um foco bem grande na indústria têxtil. Isso deu uma competitividade, colocou a Inglaterra como potência na época. Na sequência, a gente teve a segunda revolução industrial. Também, quem lembra a produção em massa, o modelo do Ford T, você pode ter qualquer carro, contanto que ele seja preto. Então, veio aí, alguns anos depois, com todas as disrupções também na época, trazendo a energia elétrica, acelerando a produção, massificando. Isso também teve, foi a era de ouro do aço, da eletricidade, do petróleo, quando tudo começou, a indústria como um todo se deslanchou. No final, praticamente 1970, a gente teve, passou aí pela terceira revolução industrial, que foi a revolução da automação, da eletrônica, da informatização da indústria. Então, robôs atuando nos sistemas mais informatizados. E hoje, a gente está vivendo, tem vários autores, mas colocam um conceito aí de 2011 e em diante, que a gente começou a quarta revolução industrial. Que é uma revolução diferente das outras, que ela não está apenas dentro da indústria, mas ela está trabalhando e atingindo toda a cadeia de valor de fornecedores a clientes a consumidores. E não é apenas uma única tecnologia que está ditando essa revolução, é um conjunto de várias tecnologias. E a gente tem um contexto também, aqui no Brasil, uma pesquisa do Portal da Indústria, que traz um dado um pouco triste da nossa realidade. A pesquisa de 2017, mas no momento, quando era o presente, a gente tinha apenas 1,6% das indústrias aqui no Brasil dessa pesquisa mapeadas, que estavam nessa quarta geração, já com alguma iniciativa, nem é que ela está em todo o contexto, 100% indústria 4.0 já tinha iniciativas, e um grande volume aí, mais de 70% das nossas indústrias, ainda num contexto tecnológico das primeiras e segunda revolução industrial, ainda muito atrasado. E a previsão do CNI da indústria é que, em 10 anos, em 2027, esse número aí de 1,6% das nossas indústrias alcance cerca de 22%. Isso é um salto, mas a gente ainda tem um grande atraso em relação até países pares em desenvolvimento também do Brasil, e tem um risco bem grande nesse sentido, então a gente precisa, como país, investir e colocar essa tecnologia da nossa indústria, para que a gente consiga se manter competitivo com outros países também, a economia nossa seja acompanhando todas essas tecnologias. E aí, a complexidade de cada uma dessas revoluções industriais também foi exponencial. Então, as tecnologias, a primeira revolução industrial, a tecnologia da mecânica, a partir da máquina do vapor, que revolucionou tudo, acelerou o processo industrial. Na segunda revolução, lá em 1870, foi a elétrica, foi acelerar também, massificar essa produção. Na terceira, foi a automação, que foi a tecnologia base da terceira revolução industrial. E a quarta revolução, foi como eu comentei, ela é única pela característica que não é apenas uma única tecnologia que está trazendo toda a disrupção, essa revolução, mas é um conjunto de tecnologias. E quais são elas? São nove tecnologias que, combinadas, estão trazendo toda essa revolução industrial. Então, realidade aumentada no chão de fábrica, os operadores conseguirem, com óculos, ver indicadores no ambiente virtual aumentado da máquina, não precisar acessar um determinado sistema para ver essas informações, ter um tutorial de, por exemplo, como fazer uma manutenção do equipamento. Então, isso acelera bastante todas as frentes de produtividade, de eficiência dentro da indústria. A parte de Big Data é analytics, quando a gente trata de um contexto da indústria produzindo um grande volume de dados e tendo ferramentas também analíticas para se analisar esse volume de dados. A gente está, de novo, vendo muitas oportunidades de apoiar as indústrias. Robôs autônomos colaborativos também. Então, a evolução de tendo robôs trabalhando lado a lado com o humano e de maneira autônoma, inclusive, simulações, poder, ao invés de fazer uma mudança real na planta, fazer simulações e ver qual é o cenário ótimo para, aí sim, fazer o investimento, se necessário, para adequar, para eficientizar a operação. Manufatura aditiva, impressão 3D, isso começou na indústria, hoje também já chega consumidores até impressoras 3D mais acessíveis para o mercado consumidor. Sistemas integrados, então, informação não apenas integrada do recebimento de matéria-prima até o final, a expedição, a logística, mas tudo integrado, inclusive, com fornecedores de dentro da planta industrial, até mesmo fora, com parceiros, com fornecedores a clientes. O aspecto de computação em nuvem, então, não faz sentido mais hoje investir em infraestrutura on-premise, local, para processar, armazenar as informações. A gente tem hoje as gigantes aí competindo por esse mercado, Google, Microsoft, Amazon, para entregar uma solução já parruda para conseguir processar isso, e não faz sentido ter isso mais local, então, todas as informações subirem para a nuvem, terem essa elasticidade para receber esse volume de informações. A internet das coisas, que também é algo que a gente vai aqui detalhar e contar um pouquinho mais a fundo, que é os sensores, medidores inteligentes, que conversam entre si, que estão conectados à internet, e toda a revolução que conseguem trazer ao medir, ao gerar esses dados e colocar eles nessa nuvem para tudo conectar e a gente ter essa indústria mais, também competitiva. E, por fim, não menos importante, toda a segurança cibernética, todos esses dados protegidos. A LGPD também é uma das práticas que vem no lado do consumidor, mas isso dentro do contexto empresarial e industrial, muito dado trafegando, dados sensíveis, segredos de processo que precisam ser protegidos devidamente. Então, essas são as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que individual e em conjunto estão trazendo essa revolução, quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje. E aí, entrando, detalhando um pouco mais sobre a parte de internet das coisas, desses equipamentos inteligentes que estão conectados na internet, a gente tem um, quem lembra da teoria da matemática também, ainda da escola, a gente tem a internet das coisas, que é um macro, é um universo gigantesco, a gente tem a indústria 4.0 e a gente tem um ponto de intersecção. E a internet das coisas industrial faz parte, é um tipo de internet das coisas, que é a internet aplicada num contexto empresarial. E o contexto aqui de... de quando ele tem intersecção na internet das coisas industrial, que o termo industrial não significa apenas para a indústria, é para negócios como um todo. Com a indústria 4.0, a gente tem as aplicações para medição de energia, para medição de consumo, para pegar dados de sensores de temperatura, de vibração, de pressão, entre vários outros aspectos aplicados aqui no contexto da indústria 4.0, para tornar ela tudo integrado, tudo mais conectado, e trazer valor para todos os atores envolvidos nessa cadeia. E aí, a diferenciação, porque também, para diferenciar o conhecido internet das coisas, da internet das coisas industrial, IoT versus AIoT. Então, o IoT, que é o que a gente mais costuma ouvir, o termo, ele está aplicado para o consumidor, para o mercado consumidor. Então, é o seu relógio inteligente, a sua máquina de lavar, a sua casa inteligente, todos os seus dispositivos, o seu smartphone conectado com todos os seus outros equipamentos de casa. Isso é a internet das coisas, isso é o seu celular comunicando com o seu relógio, com a sua máquina, com a sua portaria virtual, entre vários outros aspectos. Quando a gente fala de internet das coisas industrial, a gente está falando da aplicação dessa tecnologia no contexto de negócios. E, de novo, o industrial não significa que é limitado à indústria. Ele pode ser relacionado a hospitais, a logística, a cidades inteligentes, como um todo. Então, são aplicações que, ao utilizar, ao conectar esses dados, trafegar eles dispositivos inteligentes conversando entre si, no final, gerando negócio. Isso é o que a gente chama de internet industrial das coisas. E, no contexto de toda a integração dessa internet industrial, então, a gente tem desde um transporte, um tráfego inteligente de próprio trânsito se autoajustando, baseando no tráfego, no volume de carros, os hospitais inteligentes, entendendo a posição, onde está a ambulância, como está o tráfego, o que é que precisa acionar, da equipe baseada no pré-diagnóstico do paciente, indo aqui para o setor de energia. Então, quando eu tenho toda a medição, tanto para o mercado consumidor, como para o mercado, por exemplo, de indústrias, eles conseguirem entender qual vai ser a demanda de energia elétrica e produzir a energia necessária para isso. No lado, entrando na fábrica, na fábrica inteligente, na indústria, de fato, 4.0, todas as medições de produção estimada, de todas as necessidades de energia, de água, de vapor, de gás. Então, tudo isso conectado com uma rede, a gente tem aí um blueprint da internet industrial, das coisas conectando, integrando, de fato, ponta a ponta. E entrando aí no contexto da indústria 4.0, a BDI traz aí um estudo bem interessante do impacto disso no Brasil, a aplicação de tecnologias da indústria 4.0 aqui no nosso país, tem o potencial aí de trazer reduções de 73 bilhões de reais por ano em custos. Isso dentro deles, custos, ganhar eficiência, fazer mais com menos, 34 bilhões, apenas em manutenção, 31 bilhões por ano, e apenas em energia, 7 bilhões de reais por ano, ao se ter tudo monitorado, modelos de inteligência artificial, monitorando isso, dando previsão e apoiando os times da indústria a tomar as melhores ações no momento certo para corrigir todas essas perdas e ineficiências. E aí eu trago também uma imagem que é bem bacana, ilustra como é hoje, a forma como as indústrias trabalham. Então, a gente tem aqui um evento, que quer que seja, que acontece na indústria. Então, quando ele acontece, tem uma latência de ter um insight, de ter uma noção de que isso aconteceu. Então, depois desse primeiro tempo, desse primeiro intervalo de tempo aí, o time, quem for o responsável do operador, o gestor, ele toma conhecimento disso, e aí ele começa a analisar o que aconteceu, o que gerou esse evento. Depois ele tem uma decisão do que fazer, de que medida para corrigir isso. e depois tem um tempo, a latência para tomar, de fato, essa decisão. Então, a gente tem um tempo aqui muito grande em vários contextos de manutenção da máquina quebrar, até em aspectos de que há um desperdício, há uma ineficiência de água que é jogada fora, de energia que é jogada fora, de ar comprimido, que é perdido dentro da indústria. Então, são vários contextos de perdas, de ineficiências, de falhas em equipamentos, de processos, que também sofrem de quando o evento acontece até a ação de correção. Então, isso daqui nos toma muito tempo, toma muito dinheiro, gasta muitos recursos naturais. E quando a gente fala da aplicação das tecnologias da indústria 4.0, nesse contexto, o grande valor é reduzir essa latência. Então, o evento acontece, aplicação combinada aqui de várias tecnologias, essa latência aqui do evento ocorreu até a decisão, até a ação, ela é muito menor, até instantânea, dependendo do que for, quando a gente monitora, tem modelos de inteligência artificial também e tudo automatizado para tomar as devidas correções. Contextualizando, a gente trouxe aqui um exemplo de uma resistência, exemplo queimou. A gente tem um tempo aí do time poder perceber desse ocorrido, identificar que foi um problema, por exemplo, na qualidade da carga, então eles vão avaliar, vão fazer, usar algumas ferramentas aí de qualidade, identificar uma causa raiz, depois tem o tempo da decisão, aprovar uma troca da resistência e aí o tempo da ação para ter essa resistência trocada. Isso daqui, dependendo do problema, pode ocorrer em questão de minutos, de horas, de dias e até meses, e outros casos ainda anos. Tamanho é a ineficiência da indústria mesmo de tomar essas ações, porque falta dados, porque tem uma cultura, tem dificuldades no quesito de levantar orçamento para fazer certos tipos de aquisição, então a gente está falando de um monte de obstáculos que acabam arrastando, prolongando vários tipos de problemas e ineficiência na nossa indústria. E aí, de novo, quando a gente fala de aplicar as tecnologias da indústria 4.0, para esse caso, desse exemplo aqui da queima da resistência, aplicando sensor de resistência, análise computacional, algoritmo de controle, reutilizador integrado, se a resistência queimasse, o tempo para que ela fosse trocada e de fato corrigido seria significativamente, exponencialmente menor. E aí está aí o grande valor da indústria 4.0, de a gente reduzir essa latência da decisão para que a indústria fique mais tempo produzindo, produzindo da melhor forma e com maior eficiência dos recursos. E aí, um gráfico bem bacana que eu trago para vocês da ACATEC, o Instituto Alemão que difundiu bem esse termo da indústria 4.0. Então, a indústria 4.0, ela vem depois da 3.0, da era da automação. Então, a gente tem automação. Depois da automação, a gente armazenar as informações é o primeiro passo da indústria 4.0, o primeiro estágio, que é informatizar, é saber que aquilo aconteceu, na verdade, o que aconteceu, ele estar armazenado no banco de dados, o próximo passo é a conectividade. Então, você conectar esses equipamentos e ter a informação de que está acontecendo. Tem tudo nessa base de vários, todos esses equipamentos estão conectados. Isso é digitalização. Mas a digitalização, por si, estar conectado não é o suficiente. A gente precisa ver esse dado. Então, ajudar o time industrial a ver, em tempo real, também, o que está acontecendo. Então, você já dá o contexto para o time. Quando você facilita e entrega a informação para quem precisa, do operador ao gestor ao diretor, esse processo de tomada de decisão, ela tem, você cai exponencialmente. Na sequência, a gente tem a transparência, a contextualização do porquê que um determinado parâmetro, indicador, está se comportando daquela maneira. Entender relações de causa e efeito, ter isso transparente, visível, para que o time consiga, mais rápido, novamente, entender e corrigir e evitar que problemas como esse se voltem a acontecer. Na sequência, a gente tem a preditividade, ter poder de predição, entender, baseado no comportamento, no histórico passado de dados, o que vai vir a acontecer. Então, isso, grande valor para a manutenção, aí tem a própria estimativa da BDI, de 34 bilhões de economia por ano no Brasil, só com soluções para ajudar a manutenção, ter uma manutenção mais preditiva. Também, grande valor para a área de utilidades, de entender, baseado na minha programação da produção, quanto de energia eu vou precisar, quanto de água, de gás natural, entre vários outros. E, por fim, a adaptabilidade, que é o ápice da indústria 4.0, que é as máquinas, os processos se autoadaptarem, não importa o que aconteça, o próprio processo consegue se autoadaptar. E a gente está falando de um estágio cada vez de maior valor para a indústria em cada um desses estágios e a latência da decisão decresce exponencialmente a partir do momento que a gente já coloca essa informação visível para todo o time da indústria. Quando a gente ainda contextualiza, mostra as relações de causa e efeito, prevê o que vai acontecer e depois coloca isso de maneira automática com apoio de inteligência artificial, a gente está falando aí de fato de um outro cenário, um outro nível de operação industrial. É o que a gente cunhou nós da indústria como cognição industrial. O ápice da indústria 4.0 é quando a gente tiver a indústria cognitiva, como o ápice da inteligência artificial é a inteligência cognitiva, a gente coloca aí a indústria nesse patamar, quando tiver essa cognição automática aplicada no contexto industrial. e aí a gente ouve muito o aspecto de que dados são novo petróleo, o VIDE, as maiores empresas de maior valor hoje no mundo são empresas de tecnologia que têm dados massivos aí de vários pontos do usuário, do mercado, do próprio processo e a gente tem uma crítica em relação a isso que os dados por si só e no contexto industrial, para ter dados a gente precisa de sensores, as indústrias precisam fazer esse investimento, elas têm essa dificuldade, a partir do momento que tem os sensores aí sim tem os dados, mas os dados por si só eles não valem nada, os dados eles precisam ser contextualizados para eles virarem a informação, essa informação ela precisa ser interpretada para gerar conhecimento e o conhecimento ele precisa ao ser utilizado ele traz a sabedoria e a sabedoria é o que dispara a produtividade e a eficiência na operação industrial. Então o dado é importante, ele é a base mas é preciso de muito contexto, é preciso de dar valor nesse dado, dar contexto significado para que de fato ele gere algum valor para a indústria. E aí nesse contexto a gente tem aí um tsunami de dados, a gente fala aí de Big Data, então é um volume massivo de informações e a gente tem hoje times ainda tentando avaliar um tsunami com um copo d'água. Isso obviamente não é nada eficiente, você não vai ter a noção do todo, então a gente precisa também de ferramentas que consigam lidar com essa exponencialidade dos dados e quando a gente fala de integrar, de monitorar tudo, de ter IoTs, de ter todos esses dados monitorados, a gente está falando de um universo gigantesco de informações e não dá mais para fazer todos esses trabalhos de análise de dados de maneira artesanal, é preciso ter ciência de dados, ter ferramentas avançadas de analytics para aí sim, de novo, entregar valor para todos os clientes. E aí, ok, contextualizamos a parte de indústria 4.0 e o meio ambiente, onde que estamos e como que casa com todo esse aspecto dentro da indústria. Bom, trouxe aí um gráfico bem difícil de ler, de absorver, tanto que é surpreendente a quantidade, o volume de emissões de gases de efeito estufa que anualmente a gente coloca aí na atmosfera, a gente tem aí ano a ano, desde 1900, quase uma reta crescente das emissões de gases de efeito estufa, CO2, equivalente, apenas relacionados aqui ao consumo de energia, a fonte, a forma como se gera energia, nem estamos aí trazendo outros tipos de emissões, mas a gente vê que ano a ano a gente acrescenta gigatoneladas de CO2 na atmosfera, em alguns períodos de guerras, de depressões, aqui a gente teve em 2020 uma grande queda devido ao COVID, mas ano a ano a gente está adicionando gigatoneladas, um bilhão de toneladas de CO2 na atmosfera pela nossa forma de produção, principalmente industrial, e como que está impactando o meio ambiente. E aí, trouxe aqui também o gráfico atualizado desse ano, em 2020, dado o COVID, a gente teve uma redução bem grande nas emissões de carvão, óleo e gás devido à fonte de geração de energia elétrica. Em 2021, a gente já teve um pico de volta e a gente continua nessa tendência, todas as preocupações ambientais são por causa disso, a gente está seguindo um caminho extremamente insustentável, por isso, hoje, tanta preocupação e, felizmente, as empresas e indústrias começando a tomar as devidas ações para prevenir, para zerar suas emissões, para ter todo um processo mais verde. E, para contextualizar, como eu comentei, a gente acrescenta gigatoneladas, um bilhão de toneladas por ano na atmosfera de CO2 e uma relação de que a gente precisa de mais de sete árvores plantadas de grande porte para conseguir sequestrar, conseguir neutralizar uma tonelada de carbono. Então, a gente está falando de mais de sete bilhões de árvores que a gente precisaria anualmente ter no planeta para que a gente pudesse neutralizar essas nossas emissões na forma como estamos. E aí, para falar um pouquinho sobre as formas de emissão de gases de efeito estufo, tem uma categorização de escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 são as emissões que são provenientes da operação industrial. Então, uma operação, por exemplo, que trouxe um recorte da Vale, dentro do site da paridade da Vale. Então, dentro da Vale, do contexto deles, o escopo 1 são as emissões devido ao consumo de óleo diesel, de gás natural, de carvão, de gasolina, por exemplo, que eles têm total controle e a gestão. Já o escopo, as emissões de escopo 2 são aquelas indiretas, que vêm devido à forma ao meio que eles compram a energia, energia tanto elétrica quanto térmica. Então, um ponto aqui que eles usam, precisam de vapor, para geração de vapor, eles, por exemplo, queimam, usam gás natural. Então, tem uma emissão específica aqui também pela geração de gás, pelo uso do gás natural indireta, que é o que eles compram de energia por fora. E, por fim, o escopo 3 de emissão de gases e efeitos estufos, que é o da cadeia de valor, desde fornecedores até clientes. E falando aqui da cadeia do minério de ferro, da Vale, por exemplo, é uma cadeia que abaixa os clientes da Vale, as siderúrgicas, também são muito consumidores. Então, é algo que foge do controle deles, eles precisam também tentar mensurar e reduzir, mas é algo muito mais à frente, ajuzante à própria indústria. mas é algo que também é necessário ser monitorado. E aí, de novo, um recorte das emissões da Vale, isso do ano de 2021, que a gente pegou, 490 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano das emissões da Vale. Então, esse valor é extremamente alto, principalmente aqui, pelo escopo 3, que é justamente todos os clientes, tudo acima e abaixo da Vale, eles também contabilizam, então, toda a logística, todos os clientes que usam, toda a produção da Vale é contabilizada. E o que está dentro mais do ambiente de gestão, de controle da empresa é o escopo 1 e 2, que é justamente as emissões diretas, como que eles usam dentro da operação, e as indiretas que são vindas da forma como eles compram energia. E ano a ano, de qualquer forma, indústrias especialmente estão atentas e buscando práticas e estratégias para reduzir essas emissões vindas do escopo 1 e 2, que é o que eles têm maior controle. Aqui um outro exemplo da Ambev, que também contextualiza um pouquinho melhor sobre essa diferenciação de escopo 1, 2 e 3 nas emissões de gases de efeito estufa, então, as emissões indiretas relacionadas a fornecedores deles, a fazendas, a todo o transporte e a logística para chegar nas cervejarias, nas malterias, onde eles fazem refrigerante também, então, dentro dessas indústrias eles têm as emissões diretas na própria operação para gerar os produtos deles e tem as indiretas do escopo 2, que é justamente como que eles compram energia e onde eles têm todo o ambiente de controle. Depois das cervejarias e das fábricas de refrigerante, eles têm de novo o escopo 3, que é toda a logística para chegar até o consumidor final. Então, o ambiente que eles têm maior controle é aqui, são dentro das cervejarias, dentro da própria indústria, que tanto as diretas da sua operação quanto da forma como eles compram energia. E a gente tem uma prática bem importante que hoje no Brasil cada vez mais indústrias estão aderindo, indústrias e outras empresas, que é fazer um registro público das emissões, é um programa chamado GHG Protocol, que em inglês GHG é gás de efeito estufa, que registra todas as emissões nesse escopo 1, 2 e 3 das empresas. De uma forma, a FGV, liderando esse programa aqui no Brasil, adaptou do modelo internacional e ano a ano recebe essas declarações, esses registros de grandes empresas. A gente tem um site que a gente pode conferir, tem várias empresas já participantes que, inclusive, são avaliadas, tem terceiros que avaliam todo esse inventário, essa declaração de quantas toneladas, qual foi a emissão de gases de efeito estufa. E aí, um relatório, um exemplo que o pessoal da FGV trouxe, só apenas de escopo 1, dessas empresas que fazem, abrem esse inventário, esse registro das suas emissões, a gente teve aí 150 milhões de toneladas de CO2 equivalente. apenas de indústria, a gente vê aqui nesse diagrama de Sankin que divide 100% e para onde que vai, então a gente vê aqui a grande representatividade das indústrias nessa emissão de gases de efeito estufa, por isso também a grande responsabilidade delas de poder fazer ações para corrigir, para mitigar e reduzir até zerar essas emissões. E dentro desse site também do protocolo do programa brasileiro GHG, protocolo, a gente vê aí ano a ano os registros das emissões, então, nesses três escopos que eu comentei, a gente pode ver inclusive dentro de indústrias de qualquer uma das empresas, trouxe aqui de exemplo a Fiat Chrysler, que tem aí em 2019, foi o último ano que eles registraram emissões chegando a 100 mil toneladas de CO2 equivalente, já, por exemplo, a Suzano que tem um processo mais, que usa, por exemplo, mais gás natural, já tem uma emissão na ordem de mais de 3 milhões de toneladas de CO2 ano, então, bem importante ter essa transparência, as empresas estão sendo exigidas, isso é um canal que a gente pode consultar até para cobrar todas essas empresas das iniciativas que elas estão fazendo. A Suzano, por exemplo, e várias outras, já tem várias iniciativas e programas para descarbonizar, para mitigar e reduzir seus impactos ambientais. A Vale, por exemplo, em documentos para investidores, traz seu compromisso com sustentabilidade, a Ambev é a mesma coisa dentre várias outras, em todos esses três escopos, como que eles vão atacar essas emissões de gases de efeito sulfa com frota elétrica, com logística reversa, ter um compromisso com o plástico, fazer, ter eficiência energética, que é usar melhor a energia elétrica, a energia térmica, que é, por exemplo, o gás natural, a água, e vários outros aspectos para gerar a mesma quantidade, o mesmo volume de produção, todos os aspectos de bacias, hidrográficas, florestas, uma agricultura regenerativa, ter refrigeradores ecológicos, então, energia renovável também, então, tudo isso, tanto interno dentro da fábrica, quanto externo, da logística, até o consumidor, é um compromisso, é uma visão, de fato, 360 de todo o impacto e emissões que as empresas podem e devem avaliar para tentar mitigar e reduzir. Aqui, de novo, um outro material da Ambev, bem bacana, que mostra, dentro do que eles têm de controle, das emissões de escopo 1 e 2, várias ações que eles já estão fazendo, eu destaco aqui o aspecto de modulação fabril, que é justamente usar um pouco mais da inteligência, do conhecimento do processo de quanto que eu vou precisar produzir, por exemplo, de cerveja, e eu modular a minha fábrica para apenas ligar os equipamentos na capacidade, baseado na necessidade do volume de produção, então, isso é algo que é necessário, vários tipos de indústria, como cervejarias, outros segmentos que têm uma demanda, um ciclo sazonal, os consumidores buscam, fazem compra em certas épocas do ano com maior intensidade ou outra, então, é importante, as fábricas são dimensionadas para momentos de pico, e quando não estão nesses momentos de pico, devem sim fazer essa modulação para eficientizar, para não deixar equipamentos com uma capacidade desnecessária, desperdiçando, assim, todos os nossos recursos naturais. Outro exemplo também, DUMBEV, de escopos 2 e 3, por exemplo, aqui, a forma de comprar energia, eles estão já investindo na geração via painéis fotovoltaicos, isso só representa reduzindo quase 5 mil toneladas de CO2 por ano, que vale a quase tirar 2 mil carros das ruas ou plantar mais de 30 mil árvores por ano. Então, aí a gente entra no aspecto do tal do ESG, as práticas de sustentabilidade, de forma de respeito, de liderança, de lidar com pessoas, todas as políticas internas de diversidade e de governança. Então, o ESG, ele é um, resumidamente, ele representa um conjunto de valores e critérios éticos que as companhias precisam desenvolver com o objetivo de melhorar tanto o seu relacionamento com o meio ambiente e com a sociedade. E é sinônimo de ter uma empresa que é tanto sustentável que socialmente responsável. E aí a gente traz aí um pouquinho mais de detalhe, então, dentro do meio ambiente, dos aspectos, o que envolve ter um melhor tratamento dos resíduos, controlar as emissões de gases de efeito estufa, controlar a qualidade do ar e da água, ter uma gestão hídrica, cuidar da biodiversidade local, do uso do solo, dos usos materiais, dentro dos aspectos de social, toda a questão de qualidade dos serviços, da saúde, dos próprios funcionários, ter um consumo responsável, cuidar das seguranças responsáveis, um trabalho decente da comunidade ao redor da diversidade e inclusão, mais mulheres na liderança, receber todas as pessoas, independente do gênero, de religião, de classe, então, todos esses aspectos de diversidade e inclusão também entram dentro do aspecto social e, por fim, dentro de governança, todos os vários critérios, vários aspectos relacionados à compra responsável, a ter uma conduta concorrencial ética, entender o impacto econômico indireto, ter transparência na gestão, políticas anticorrupção em relação a impostos, também todo o aspecto de privacidade e proteção de dados. O ESG, ele está bem em alta recentemente, várias empresas estão cada vez mais atentas e fazendo ações nos três pilares, essa apresentação acabam trazendo com foco bem mais forte no meio ambiente, mas é importante salientar toda a importância dos três para que, de fato, o negócio se torne não apenas sustentável em relação ao meio ambiente, mas também responsável com a sociedade civil. E o mercado financeiro também vem reconhecendo isso, foi criado o índice de sustentabilidade empresarial, o ISE, composto por uma carteira de empresas e esse índice foi comparado com o índice Ibovespa das empresas estadas aí no nosso mercado acionário e a gente tem que o índice dessas empresas sustentáveis, ela bate o Ibovespa aí em uma percentagem bem expressiva, a gente tem obviamente oscilações, mas no longo prazo a gente já consegue ver que as empresas que já tenham adotem essas práticas de ESG, de respeito de boas práticas em relação ao meio ambiente, em relação ao aspecto social e de governança, elas vão sim performar melhor no longo prazo e vão sobreviver a momentos de crise. E a gente tem aí, trouxe um recorte de quais são essas empresas que estão consolidando esses índices que fazem parte com seus pesos respectivos para consolidar esse índice de sustentabilidade empresarial. São empresas de vários segmentos que foram analisadas e estão aí compondo essa carteira. E aí a gente trouxe também um dado bem bacana que felizmente o mercado financeiro está puxando e exigindo empresas tenham todo esse foco com as práticas de ESG, então a gente já tem no mundo inteiro 36% de todos os ativos no mundo sob gestão já estão com foco em ESG e isso representa 31 trilhões de dólares já alocados em investimentos em empresas com essa estratégia de ESG e com a projeção de crescimento de quase 27% ao ano de alocações de investimentos financeiros em empresas e em ações e em práticas socialmente responsáveis e sustentáveis E aí para a gente já entrar aqui na reta final da nossa apresentação traguei alguns cases de soluções de indústria 4.0 com aplicação em ESG de novo mas com foco aqui em sustentabilidade no pilar de uma preocupação com o meio ambiente então tem um estudo bem bacana da Distrito que trouxe aí dois relatórios até o presente momento traz uma visão do setor de ESG e das startups que tem frentes e soluções para ESG então são mais de 30 setores desde água e energia até soluções relacionadas à gestão a recursos humanos a mobilidade a direito então são centenas de startups já atuando no mercado entregando valor para não apenas indústrias mas empresas de todos os segmentos e são soluções variadas e a gente trouxe aqui alguns cases voltados aqui para a indústria da Vale por exemplo que utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para poder entender melhor a operação dos seus caminhões seus grandes caminhões que fazem todo o transporte dos minérios e essa inteligência artificial ajudava o operador a identificar a apresentar qual que era a velocidade a melhor velocidade de modo que pudesse reduzir todo esse consumo de combustível e o resultado desse trabalho foi uma redução de mais de 500 mil 580 mil litros de diesel com o uso dessa inteligência artificial isso representando uma redução de 1500 toneladas de CO2 o equivalente a plantar 3 mil aves então um projeto bem bacana que a Vale divulgou em um de seus relatórios para investidores um outro case bem bacana foi da BASC BASC é uma das a maior indústria química do mundo ela é dona de vários produtos que abastecem nossas indústrias e a gente como consumidor afinal acaba não conhecendo mas que vai para indústrias produtos químicos que servem por exemplo para gerar detergente que a gente usa nas nossas residências a Souvenir por exemplo é uma das marcas da BASC então é uma gigante química e eles fizeram vários anos projetos de eficientização energética tendo monitorado usando dispositivos inteligentes usando esses dados a seu favor eles ao longo dos anos foram mais de 105 iniciativas que eles fizeram mais de 11 milhões de reais em economia de custos e o equivalente a mais de 6 mil toneladas de gases de efeito estufa CO2 equivalente por ano que deixaram de jogar na atmosfera o que equivale a economia de energia a ter 22 mil residências em um ano de economia gerada então é uma pequena cidade que esse grupo químico conseguiu impactar em reduções e emissões também de grande valor quando a gente usa de novo os dados para tomar as ações e como que isso reflete no meio ambiente e eu trago agora também alguns cases da industry care a minha startup que a gente já fez a gente fez projetos variados com indústrias de grande porte como eu comentei então projetos desde entendendo um foco por exemplo em uma área de refrigeração que precisa refrigerar água para um processo então de novo o aspecto de modulação baseado na demanda do processo que temperatura que vazão de água eu preciso desse processo a gente fez uma simulação para ajudar o time da indústria a entender quais equipamentos deveriam estar ligados em quais capacidades para entregar de fato essa quantidade de frio para o processo e só nisso também foram a gente conseguiu simular e prever a economia tanto de energia elétrica para ligar manter esses equipamentos ligados para refrigerar essa água quanto também a representatividade das emissões de gases de efeito estufa ao fazer esse ligamento específico a partir da necessidade do processo ele também fez projeto de inteligência artificial com uma dessas indústrias que a gente entendeu características do produto e do processo do tipo do produto e conseguiu prever qual foi os parâmetros que impactam nessa uma variável que define para onde esse produto pode ser exportado para o mundo então são mercados que são mais exigentes e menos exigentes dependendo desse parâmetro a indústria só pode exportar para certas localidades e isso impacta também na margem do lucro deles então a gente fez uma inteligência artificial para entender essa correlação entre esses vários parâmetros que impactam nesse indicador que é o mais crítico para eles e que define para onde eles podem exportar seu produto e a partir disso a gente entregou esse modelo com uma curiosidade de quase 97% desse modelo de inteligência artificial para prever qual que seria esse valor desse parâmetro baseado nessas outras dezenas de dados que impactam esse indicador e a gente viu a gente ainda não deu continuidade nesse projeto mas todo o valor de ao saber ao ter essa melhor previsibilidade preditividade de qual seria esse indicador poder inclusive fazer toda a alocação uma logística mais eficiente da empresa já para com todos esses produtos classificados eles poderem inclusive ter um impacto bem significativo em toda a logística a compra e depois a distribuição dos seus produtos baseado nessa previsão a gente fez também um projeto que eu já vou abrir com vocês com a mineração Rio do Norte um dos programas de inovação que a gente participou com eles então a gente a mineração Rio do Norte tinha como desafio eles têm uma usina termoelétrica eles usam combustível fóssil para gerar a própria energia então eles usam esse combustível para gerar a energia que abastece o seu processo as suas instalações industriais então o desafio que eles tinham é que cada operação cada setor tem um consumo específico então tem um quilowatt hora por tonelada por exemplo de minério que eles usam e eles têm medições feitas em várias várias dessas áreas então eles já estão bem maduros em questão de quantidade de medições que eles possuem e dados variados que a gente conseguiu trabalhar com eles eles estão bem maduros então tem medições de consumo de energia de pressão de consumo de combustível entre vários outros aspectos e aí como parte desse projeto que a gente fez com eles a gente o primeiro aspecto foi padronizar esses dados então como a gente pegou dados que vieram de várias bases várias tabelas então o primeiro aspecto é a gente receber esses dados fazer de fato uma mineração uma higienização desses dados para entender para contextualizar eles dentro do nosso ambiente de software na sequência a gente colocar eles visíveis então a partir do momento que eles estão padronizados a gente consegue organizá-los e colocar para todo o time industrial conseguir ver esses dados em tempo real então se vocês lembrarem do aspecto da indústria 4.0 a visibilidade a gente conecta tudo monitora em tempo real mas isso ainda está numa tabela que quem precisa ver o dado não o vê ele precisa acessar um sistema o grande valor já está de você tornar esse dado visível trazer ele em tempo real em dispositivos variados de smartphone a tablet a web desktop mesmo então ao trazer o dado uma granularidade e poder monitorar em tempo real como foi o caso tudo isso a gente já consegue também agregar mais valor e com esse dado essa visibilidade desses dados a gente também trouxe transparência entender de novo as relações de causa e efeito entender relações de consumo específico então para quantos quilowatt hora de energia a mineradora gasta por tonelada de minério isso eles já monitoravam esses indicadores de consumo específico quilograma também de óleo de combustível fóssil para cada megawatt hora de energia gerada e a gente consegue monitorando isso inclusive fazer previsões de comportamento criamos uma linha de base mostrando a projeção desse comportamento ao longo do tempo e matematicamente mostrando a tendência em relação a isso e também do aspecto das emissões de gases de efeito estufa de CO2 equivalente também por megawatt hora de energia gerada então como aqui eles são uma usina termoelétrica eles queimam combustível fóssil para gerar energia então na fonte deles de geração de energia eles têm o seu impacto ambiental e a gente também fez um módulo para eles conseguirem prever e estimar essa emissão e a partir daí a gente fez um modelo de inteligência artificial para essa mineradora apoiando eles a entender essa relação do consumo seu de combustível com a geração chegando aí alcançando um modelo de inteligência artificial com eles de 99,21% de acuracidade nessa previsão de quanto de energia elétrica eles vão conseguir gerar a partir de parâmetros do total de combustível que eles gastam da temperatura de seus geradores e os impactos desse trabalho nosso foi trazer maior transparência de dados para o time então eles terem isso mais visíveis em analíticos em dashboards para conseguir tomar decisão ver o que está acontecendo em tempo real monitoramento em tempo real como eu comentei ter uma padronização operacional a gente criou uma série de alarmes para ajudar e a operação tem que ficar dependendo em limites de operação limite inferior superior então a temperatura de um equipamento ele não pode passar de um certo nível nem para cima nem para baixo pressão a mesma coisa então a gente ajudou eles nessa padronização monitorando esses pontos e ativando alarmes quando esses parâmetros não ficassem dentro desses limites de operação e claro o aspecto de ter decisões mais rápidas e assertivas é o que eu comentei da latência da decisão quando a gente tem o dado em mãos mais rápido a gente tem modelos que ajudam a entender a relação de causa e efeito inclusive fazer predatividade a gente consegue apoiar todo o time em tomar decisões muito mais rápidas e melhores e por fim o grande impacto que a gente também trouxe é ter uma maior previsibilidade do consumo específico isso apoia no sentido de entender baseado na produção baseado no contexto da indústria quanto que ela vai gastar de energia de combustível isso como um todo dá um poder e um diferencial bem grande em relação a contexto industrial e aí para fechar a minha fala trago aí uma frase do Sam Walton do fundador do Walmart ele não tem nada a ver obviamente com ISG nem com sustentabilidade nem com indústria 4.0 mas ele traz uma frase que eu acho que é bem bacana para nós consumidores refletirmos que só existe um chefe um cliente ele pode demitir todas as pessoas da empresa do presidente até o faxineiro simplesmente levando seu dinheiro para ser gasto em outro lugar então a reflexão que eu trago para fechar aqui é que nós consumidores a gente tem o poder de exigir de demandar que todas as empresas todas as marcas que a gente consome que elas sejam mais verdes que elas se preocupem com o meio ambiente que elas adotem tecnologias como eu comentei tem centenas de startups aí de soluções de tecnologia com inteligência artificial com IoT com visão computacional com várias outras aspectos soluções que já existem validadas e de grande qualidade que podem ajudar essas empresas a serem mais eficientes a serem mais lucrativas e serem também mais responsáveis em relação aos seus impactos com o meio ambiente então nós como consumidores temos esse poder temos esse dever de exigir que essas empresas comecem e passem a cuidar melhor dos nossos recursos e ter processos mais eficientes eliminar todos os seus impactos ambientais bom pessoal obrigado espero que tenham gostado bom pessoal tchau tchau